Bem, vamos dar sequência às novidades do transporte público, separei esse vídeo para falar da Linave. Por um motivo, com a chegada desses novos mascarelos com a nova identidade visual da empresa, pelas redes sociais, cogita que os ônibus vieram para substituir algumas protas sem ar-condicionado. A informação de um internauta é que um desses ônibus novos substituiria os megáflos sem ar-condicionado e aquele Comil Esvelto Midi, que a Linave já adquiriu já tem um bom tempo. Só que tem uma coisa que ficou na minha cabeça e que tem muito tempo é que eu não vejo esse Megáflos sem ar-condicionado, esse Esvelto Midi e de na frota da Linave. Até porque o que eu tenho visto mais de ônibus antigos sem ar-condicionado são aqueles VIP 2 e os Spectrum City. Grande parte desses Spectrum City foram realocados para a frota municipal de Nova Iguaçu e com isso aumentando a climatização das frotas intermunicipais. Parte da frota municipal também já é climatizada, como a gente já dá para perceber na Dinara. Mas na sua opinião, qual você acha que o... Qual das frotas que serão substituídas com a chegada desses mascarelos? Na sua opinião, serão os ônibus mais antigos ou serão os mais recentes sem ar-condicionado? Na sua opinião, qual você acha que vai ser substituído com a chegada dessas frotas novas? Tem gente que já está falando que esses ônibus novos vão andar na linha 129, mas não tem nenhuma informação que confirme isso. Eu quero que vocês, internautas, ajudem nessa informação, que é muito importante para atualizar para os próximos vídeos. Eu ficarei por aqui.